Voltando galera, mais uma saga relacionada a Tokusatsu segundo a revista Herói E estamos falando nada de mais que Cybercopies Eu fiquei devendo a vocês a revistinha E vocês sabem muito bem que a revistinha, ela saiu, deixa eu ver aqui o ano Foi a revistinha que, número 24 Aqui não está dizendo não Foi a de número 24, aqui ó Mais páginas e mais aventura, Herói Gold Aí tinha aqui, o valor era de R$ 1,95 na época Era uma revista da Sampa com a Acme, né? E falava aqui também, ó, sobre a saga dos X-Men Kamen Rider Cybercopies E Ailton Sina Aí fala, tudo novo Na nova fase dos Cavaleiros do Zodíaco Grátis, um super posto, né? Então vamos abrir aqui, né? E vamos direto para o Cybercopies Aí tem aqui, ó Criado para combater os criminosos do futuro O grupo Cybercopies É uma divisão do esquadrão ZAC Zero Section Armed Constantly Ou Policiais Armados da Seção Zero Com a base localizada abaixo do prédio da polícia de Tóquio O ZAC é composto por novos integrantes Cinco que são os policiais Cybercopies E os quatro que são da equipe, né? O primeiro deles, que é Marte O Akira Que é esse daqui, ó Aqui, ó O Akira O Akira Que é o Marte Valente e implacável Akira tem um sentimento de revelidade Para com Takeda Takeda seria Esse daqui, ó Mas é excelente fiel companheiro Atirador de Elite É também o terceiro em comando do esquadrão ZAC Já Júpiter Takeda Takeda Que é esse daqui, ó Ah, é esse daqui Veio do futuro e foi encontrado sem memória pela Interpol É muito inexperiente, mas em compensação é cheio de iniciativa Que é o esquadrão ZAC, da esquerda para a direita Hazai Hazaiya Hazaiya Hayote Tomoko Ozamu Capitão Oda Takeda Akira Akira Mio E Capitão Simazoo No outro após O oficial Tomoko E o Sugi Esse aqui Então aqui, ó O Marte e o Akira É esse daqui, ó O Akira Já o Júpiter É esse daqui, ó Veio do futuro E foi encontrado sem memória pela Interpol É muito inexperiente, mas em compensação é cheio de iniciativa Saturno Hayote Que é esse daqui, ó Hayote Que é esse daqui, ó Mulherengo Açanhado E gozador Hayote É também a pessoa sensível e contra a violência Já Mercúlio Ozamu Que é esse daqui, ó Esse daqui É mais ágil Do Sábio É corpio Extremamente frágil Independente dos animais Apesar de ser Grande policial Tomoko A gatinha Por problemas econômicos Sua armadura Vênus Nunca foi construída Mas era um elemento fundamental Nas missões do grupo Graças a sua inteligência Além disso Seu maior defeito É a mataqueda O grande boboca da equipe Capitão Oda Severo Mas ao mesmo tempo Bem humorado O capitão é apoio moral do grupo Já Simazu Simazu É discreto Kaguayama 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 Vamos falar um pouco mais Da história Do enredo Ó Os vilões Que são os Da strap São Barão Kaguayama Que é esse daqui Que é esse daqui De óculos Deixa eu ver se tem mais O outro É o Fui Que eu irei colocar aí Pra você As fotos dele Madame Madame Dalvin Doutor Doutor E professor Pláudio Luna A rainha Das bestas Belezinha Uma curiosidade Que eu Não falei a vocês Que quer dizer Já falei né A distribuidora Sato Compa Naquela época Planejava fazer uma versão Com atores brasileiros Para ser exibida Na rede manchete Com a não Concratização Do projeto As fantasias Originais Da série Que tinha sido Adquirida Foram utilizadas Em um Circo Show Criado Inicialmente Em 1958 A chamada Circo Show Tenderman E Jasper Era um show Em dois atos Tenderman Enfrentando Seus inimigos E Jasper E Magari Lutando Posteriormente Em 1994 Mudou-se de nome Para Tokyo Space E tinha shows Com Flashman E Cybercopy Os roteiros Das apresentações É escrito Por Maru Eduardo Dubrador Que fez a voz De Giray E dirigido Por Adriel De Almeida Que também Se apresentava Nos shows Vestindo A Armadura Do Jasper O show Com Cybercopies Inclusive Galera Chegou a aparecer No programa De TV Que é muito legal Naquela época E era apresentado O que eu vou colocar Para vocês A série Também Foi exibida Também Depois da Manchete A exibição Da manchete Foi exibida Pela CNT E pela Rede Ubra TV Se não me engano É do Rio Grande do Sul Quando foi transmitida Até o último Episódio Outra coisa Também O sucesso Da série Foi tão grande Que ela ganhou a versão Em histórias E quadrinhos Na revista Herói Da TV E Almanac Saber Cop Os Policiais Do Futuro E foi publicada Pela editora Abril Produzidos Pelo estudo Velpa A revista Herói Da TV Foi criada Para substituir A revista O Fantástico Jasper Publicada Em 1991 E trazia Vários Heróis Dos Tokusatsu A maioria Da Toei Companhia Nesse galera Aqui ó Lucifer O mais poderoso Cybercopies Aí que fala Com a eventual ajuda Do misterioso Lucifer A JAC Combate a organização Do mal Destrato Destrato Liderado Pelo computador Fowler Fue Fue Uma criação Do sinistro Barão Kagoeama O real líder Do grupo Que veio Do futuro Aqui Também Fazem parte A Madame Dalvin O Dr. Einstein E o professor Claudio Que criam Robôs Para destruir E dominar Tóquio Com a morte De Einstein Surge sua irmã A bela e implacável Luna Cujo objetivo É vingar a morte Do vilão Porém Luna acaba Se apaixonando Por Marte Quando disfarçada Tem um contato Mais próximo Com ele Galera Outra coisa Na série Que já foi reprisada Mais de 50 vezes Vamos logo Ao que interessa O final ainda Não exibido Na TV Então naquela época Ainda não foi Exibido O final Que foi O episódio 34 Porque 35 36 É Os melhores Momentos Tão cansado De fracasso O barão Kageyama Absorbe a força Do computador Forward E se torna Um semi-deus Galera Luna possui amor Akira Trai-a da Strap E é atingida Pelo barão Descobrindo Ser um androide Luna morre Nos braços De mar Saturno e Mercúlio Destrói o Professor Plodio Outro robô Criado por Kageyama E programado Para pensar Que é um ser Humano Belezinha Outra curiosidade Também Galera Que até Irei mostrar Para vocês Aqui Que foi Um álbum De figurinhas Que teve Na época Que foi Em 1991 E galera Por incrível Que parece Eu tenho Algumas figurinhas Vou mostrar Para vocês Quais foram As figurinhas Que é um ser Que é um ser Que é um ser Que é um ser Obrigado.